Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Padão, e galera é o seguinte, hoje tá fazendo 3 anos que Fortnite foi lançado e galera jogando 3 anos, isso passou muito rápido, então é o seguinte, tem uma recompensa, tem vários desafios e recompensa pelo terceiro aniversário de Fortnite, eu vou mostrar pra vocês aqui, um deles é dance na frente de diferentes bolos de aniversário, então vou mostrar pra vocês aqui onde ficam os bolos de aniversário, assim que o ônibus decolar eu volto. Show de bola aí galera, foi lançado o ônibus, decolamos, vou mostrar pra vocês onde ficam as localizações dos bolos, e é o seguinte, tá aqui ó, ônibus decolado, ou decolado, decorado, bonitão, vamos mostrar aqui onde fica aqui, muito bem galera, vamos lá, o primeiro de todos que eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar nas extremidades do mapa, porque vocês conseguem, de onde vocês saírem, vocês conseguem cair logo, tá? Então o primeiro fica aqui, em doca desleixada, aqui ó, você vem aqui, ó, vou dar a coordenada direitinho, H3, tá? Você vai vir aqui em H3, tá aqui o bolo, esse aqui é outro desafio também, você tem que, mas eu vou mostrar pra lá depois, então você vem aqui e faz a sua dancinha, se você preferir, e pronto, você já vai ter completado um desafio, tá bom? Vamos lá pro próximo localização, eu vou mostrar pelo menos 5 localizações, eu vou deixar o mapinha aqui pra vocês, falou? Vamos lá, já volto aí, já volto. Galera, a outra localização fica aqui ó, em via do varejo, você vai cair aqui em via do varejo, ah cara, é um bolo gigante né, o bolo deve ter, sei lá, 2 metros, 3 metros de altura, então você vai cair aqui em via do varejo, aí tá o bolo ali ó, já dá pra ver o bolo daqui ó, eu vou mostrar aqui a coordenada pra vocês, beleza, coordenada, coordenada H6, coordenada H6, caiu aqui, fez aquela sua famosa dancinha que você mais gostar, pode ser qualquer uma, essa não pode, tem que ser uma assim ó, chorou porque vai engordar, e vamos pra próxima localização, já dei duas hein, vamos pra próxima. Galera, terceira localização, caras, em todos os lugares tem na verdade né, tem muito mapa no bolo, não tem só 10 não, mas eu vou mostrar somente 5 aqui pra vocês, mas em todas as cidades, todos os locais denominados tem, próximo você vai vir aqui ó, Lago da Preguiça, Lago da Preguiça, e você vem cair, ó, já acho, ah não, ali é a van de ressurgimento, vamos ver onde é que tá, do Lago da Preguiça, pô, mas é grande, tem como ver. Lago da Preguiça, cadê meu filho, aqui, Lago da Preguiça tá aqui ó, tá vindo aqui ó, belezinha, veio, pá pá, deu a sua dancinha, predileta e foi, completou mais um desafio 3, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Muito bem, então vamos caindo aqui agora em Bosque Choroso, vamos cair aqui em Bosque Choroso, mostrar pra vocês também onde fica a localização, em geral são localizações fáceis, tá, vamos lá, vamos cair aqui em Bosque Choroso, mostrar onde fica a localização do bolo aqui também. Galera, é o seguinte ó, Bosque Choroso não fica ao ar livre, fica dentro da casa principal, essa casa grandona tá aqui ó, fica aqui dentro, olha que beleza, você vem aqui e dá aquela sua dançadinha, eu gosto do rock and roll, e pronto, completou mais desafio, vamos agora para a quinta localização, vamos lá. Muito bem galera, vamos lá, última localização pra vocês aqui, eu vou deixar o mapinha aqui no final também do vídeo, pra vocês poderem ver a localização de todos, vamos lá, vou cair aqui, é bem fácil esse aqui, eu acho que é bem fácil, esse aqui eu não joguei ainda né, mas deve ser bem fácil, ah, tá aqui o bolo, do lado do ônibus aqui ó, do lado da van de ressurgimento, você vai vir aqui, acho que vai todo mundo cair aqui na verdade, pra poder completar o desafio né, então vamos lá, você vai vir aqui ó, já vai cair, já vai fazer a sua dancinha, aê, achou ó, beleza, então é isso, completando aqui o desafio, bom, os outros 10 vão ficar agora aqui, pra você dar uma verificada, onde estão os outros bolos, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreveu no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, falou, agradeço a audiência, até o próximo vídeo, valeu, eu fui. Tchau, 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 Amém.